E aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Oi, gente, eu sou a Dani Birita e estou aqui diretamente da minha casa pra fazer o Drink dos Namorados, aqui no Bebida Liberada. E esse ano, o dia do meu vídeo, caiu exatamente no dia 12 de junho. E eu falei, não vou fazer um gin, eu vou fazer o Drink dos Namorados, tá? Então, já que não é o gin e pônica, roda a vinheta aí. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que fique em casa, que a gente continua com a Covid por aí. Lave as mãos e o resto vocês já sabem, tá? Se cuidem. Então, esse drink aqui, ele é especial pra fazer no dia dos namorados. Se você não tem namorado, faz sozinho, não tem problema nenhum. Eu vou usar vinho, meu vinho é seco, que eu tenho aqui. Vou usar açúcar, uva, limão e uma decoraçãozinha de chocolate, tá? E antes de eu começar a fazer esse drink, me segue lá no Instagram, arroba Dani Birita, segue também o Sumalive e Bebida Liberada. Bora pro Drink? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uva sem semente dentro do copo da coqueteleira. E também vou colocar limão. Eu já deixei o limão cortadinho. Pra quem não sabe cortar limão, tem um vídeo ensinando a cortar limão aqui no cantinho. Um desses dois cantinhos. Então, vou colocar o limão pra baixo. Vou colocar também umas oito uvas. Vou colocar duas colheres de açúcar. Não vou colocar muito, tá? Eu quero sentir bastante o sabor do vinho. Então, aqui tem duas colheres de açúcar. E agora eu vou macerar. Tudo maceradinho, eu vou colocar bastante gelo. Agora eu vou colocar 150 ml de vinho. Eu ia falar ginho. Me perdoe. Vixe, gente. Eu quase não vai caber o outro. Então, eu vou colocar um pouquinho menos. Agora eu vou tampar. E torcer pra coqueteleira não abrir. Até fez que eu não fazia abrir aqui assim. Eu peguei uma taça de vinho seco, de vinho tinto. Se você não tiver, não tem problema. Usa a taça que você preferir e a que tiver em casa. E vou despejar. A decoração pra dar um charmezinho, eu vou colocar uns pedacinhos de Kit Kat. Assim. Só pra o drink ficar bonito. Porque, afinal de contas, a gente tem que impressionar, né? E tá pronto o nosso drink dos namorados. Vamos ver se ele ficou bom. Salud. Nossa, viu, viu? Olha. Parece uma sangria mais gostosa. Não sei explicar. Ficou muito bom. Agora eu vou fazer uma cara bonita aqui. O Fernando só fala que eu não fiz cara direito pra fazer o vídeo. Ainda não deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ficar em casa. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Tomara que ele saia logo cedo pra você preparar os energênios pra fazer em casa. Que dê tempo, né? Eu tô entregando a gravação em cima da hora. E não deixe de acompanhar o nosso podcast. Quebrada pode. O link da praia de se inscrever tá aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E ajuda o nosso canal a crescer. Dá o like, o joinha. E é isso. Obrigada. Billy Talks. Billy Talks.